Bom dia, crianças. Bom dia. Espero encontrá-los bem, com saúde. Espero que o final de semana tenha sido maravilhoso, né? Bom dia das mães, que todas as mamães estejam bem, né? Então, vamos lá. Hoje é a nossa correção da primeira videoaula, tá? Que é histórias em quadrinhos. Vamos lá? Bom, lá na página 29 do livro de vocês, nós temos uma história em quadrinhos, né? Que é Julieta Hen, deixa a poeira baixar. Então, essa historinha aqui tem algumas questões para nós respondermos, tá? Então, é essa questão aí que a gente vai, essas questões que nós vamos estar corrigindo agora, tá bom? Exercício 1. As narrativas, sejam em prosa ou em quadrinhos, sempre apresentam personagem principal e personagem secundário. Sabendo disso, responda o que se pede. na letra A, ele pergunta qual que é o personagem principal da história. Então, já, né? Você leu a história, você percebeu que o personagem principal da história é Julieta. Então, tá facinho para responder aqui. Então, quem é o nosso personagem principal? Julieta. Quem são os personagens secundários? Tem outros personagens que tá fazendo lá, né? Tá desenvolvendo a narrativa junto com Julieta. Quem é? É o médico e a mãe. No caso, a mãe e o médico, tá? E aonde é que ocorreu toda essa narrativa? Qual é o espaço? O local? O consultório do médico. Essa história tem cinco quadrinhos. Organiza a sequência dos acontecimentos, numerando de um a cinco. Julieta está sendo examinada e o médico já chegou a uma conclusão sobre o seu problema. Então, isso ocorre lá no primeiro quadrinho, tá? Julieta não gostou nem um pouco da má notícia dada pelo médico. Isso aconteceu no quinto quadrinho. O médico apresenta o diagnóstico. O terceiro. O médico elogia os pulmões de Julieta e ela fica satisfeita com a notícia. O segundo. Julieta estava apreensiva para saber qual será a má notícia. Quarto quadrinho. Então, aqui ficou um, cinco, três, dois e quatro. Tá? Essa é a sequência que você precisa assinalar aí no teu livro. Que problemas o médico identificou em Julieta? Que ela é alérgica, né? A poeira. No último quadrinho, Julieta dá um grito sobre essa atitude. Responda. O que esse grito demonstra? Demonstra que ela não ficou nem um pouquinho satisfeita em saber que vai ter que desfazer dos bichinhos de pelúcia. O que significa a reticência depois do grito? Ai! No caso de Julieta. Que o grito continuou. Não parou ali, não. No texto, há outras falas que foram finalizadas com reticência, mas com uma outra intenção. Releia o texto atentamente, copie as falas com esse sinal de pontuação e explique o que significam. Tenho boas e más notícias. Três pontinhos. Bem, três pontinhos. Ó, nos dois casos indica uma pausa na fala. Na primeira, produzindo certo suspense. Na segunda, uma hesitação diante da má notícia que teria de dar sobre os brinquedos de pelúcia de Julieta. Né? Tá? Então, aí você vê que essa reticência, ela dá sequência a uma outra, dá continuidade no caso. Tá? O que o... O que tá acontecendo na oração. Tá bom? Escreva frases que terminam com reticência, com o mesmo sentido que tem na história. Então, lá no caso. Tem uma sugestão aqui pra vocês. Tudo bem com vocês? Tudo. O que você quer me contar? É o seguinte. Três pontinhos. Quando Julieta respondeu massa no segundo quadrinho, ela usou uma gíria. Se ela não tivesse usado essa gíria, que outras palavras ou expressões poderiam ter o mesmo sentido? Ela poderia usar, ao invés de massa, ela poderia ter usado, né? Que bom. Ótimo. Que boa notícia. Mas ela é uma criança, né? Então, ela nem percebeu a questão aí da gíria. Tá? Que é muito comum, né? Hoje, né? Na idade de vocês. Tá bom? E ela também não sabia porque que teria... Tanto faz pra ela, né? Falar gíria ou não pro doutor. Ela não tem essa percepção. Tá? Então, mas ela poderia ter usado. Que bom. Ótimo. Que boa notícia. Mas pelo fato de ela ser uma criança, ela jogou lá o massa. Tá bom? Sobre o problema de saúde de Julieta, respondo. Qual é a relação entre esse problema e os brinquedos de pelúcia? Normalmente, os brinquedos de pelúcia, eles concentram, né? Muita poeira. Então, por isso que o problema dela, como ela é alérgica, né? E os bichinhos de pelúcia, eles são muito... Eles guardam muita poeira, né? Então, eles absorvem muito pó, muito ácaro. Então, como ela é uma criança alérgica, né? Por isso que tá relacionado ao problema dela e aos brinquedos. Tá bom? Qual é o título dessa história? Deixa a poeira baixar. O significado da expressão, deixa a poeira baixar, podem ser, né? No caso aí, podem, porque é mais de um. Deixar passar um momento ruim, esperar que a situação melhore. E esse deixar a poeira cair no chão, não entra nesse sentido. Poderia ser em qualquer outra situação. No caso que nós estamos falando de alergia, né? De uma criança alérgica, só enquadra aí os dois primeiros, tá bom? Que relação há entre o título dessa história e o problema de saúde do Julieta. Aí, o que que acontece? O autor, ele fez um trocadilho com o ditado popular. Para que a sua situação melhore, ela terá de se afastar dos ursinhos de pelúcia, que são empoeirados. Baixando, assim, a frequência com que se expõe a poeira, no caso, tá? Então, ele brincou com a situação, digamos assim, né? Ele deixa a poeira baixar, ou seja, ela precisa melhorar, né? Ele brincou, justamente, que ela tem que se afastar dos bichinhos de pelúcia, porque ela é alérgica. Enquanto ela estiver com esse problema, de repente, ele poderia passar um antialérgico para ela. Mas é algo que, talvez, né? Resolvesse em curto prazo. Então, a melhor situação era realmente ela se afastar dos bichinhos. Em quase todos os quadrinhos dessa história, aparece linhas cinéticas, que são os risquinhos lá. Menos em um deles, né? No caso, um quadrinho. Que quadrinho é esse? E por que isso ocorre? Então, é o primeiro quadrinho, né? Ali demonstra que os personagens, eles estão parados, eles não têm movimentos, tá? Agora, nós vamos entrar de tongo, tritongo e hiato. Nós já vimos isso daí na sala de aula. Tá aqui, tem até a explicação para ficar mais fácil para vocês poderem relembrar, né? Então, no capítulo anterior, vimos que em uma palavra pode ocorrer encontros de letras que representam o som de vogais. Esses encontros são chamados de encontros vocálicos. Dependendo da forma como esses sons se reúnem, sílabas, na sílaba, eles podem ser de tongo, tritongo e hiato. O quadro a seguir explica cada um desses, que até fica mais fácil para vocês responderem as questões, as próximas questões. De tongo é o encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba. Semivogal, vogal ou vogal e semivogal. História, cascão. Tritongo é o encontro de três sons vocálicos na mesma sílaba. Semivogal, vogal e semivogal. Uruguai, saguão. Hiato é o encontro de dois sons vocálicos em sílabas diferentes. Tá vendo? Rua, coelhadas. Que encontro vocálico há na palavra julieta. Julieta é de tongo, tritongo ou hiato. Aí na separação, vocês vão observar que vai separar a vogal. Então, é um hiato, tá bom? Que encontro vocálicos ocorre nessas palavras. Alergia, muito, boas, notícias, doutor e pelúcia. Na letra A, hiato. Na letra B, ditongo. Na letra C, hiato. Na letra D, ditongo. Na letra E, ditongo. E na letra F, ditongo. Na palavra Cláudio, há dois ditongos ou dois hiatos? Dois ditongos. Na palavra do título, deixa a poeira baixar, pode se encontrar ou pode se encontrar o quê? Um ditongo e três hiatos, três ditongos e um hiato, dois ditongos e um tritongo. No caso, três ditongos e um hiato. Quais? Ditongos, ei, deixa, ei, poeira, ai, baixar, e o hiato, oe, poeira. Tá separadinho aí. Leia as palavras do quadro e sublinha apenas as que formem o hiato. Então, lá tem as palavrinhas. Rua, pelúcia, polícia, perdão, rainha, sadia, peixe, poeta, Júlia e Julieta. Então, as palavras que você vai sublinhar é rua, rainha, sadia, poeta e Julieta. Conheça um pouco mais sobre a personagem de Julieta no texto a seguir. Depois responda. E a namoradinha do maluquinho, mas daquele jeito. Às vezes separa, depois volta, separa de novo. Expertíssimas e decididas. E é líder das brincadeiras, além de ser a maior fofoqueira da área. Para ela, nada é impossível de fazer. Ela tem um gatinho azul chamado Romeu. Muito manhoso, igual a dona. Que trecho apresenta as características da personagem? Sobrinho no texto. Aí tá lá. Expertíssima, decidida e é líder de brincadeira, além de ser a maior fofoqueira da área. Para ela, nada é impossível de fazer. Então, nesse caso aí, esse texto pertence a que gênero? Uma HQ, uma tirinha, uma notícia ou uma biografia? Aí tá fazendo a biografia dela, de como ela é, tá? Formando a palavra expertíssima, é o mesmo que muito esperta, pouco esperta, nada esperta. No caso aí, expertíssima quer dizer o quê? Que ela é uma garota muito esperta. Forme palavras com a terminação íssima para as seguintes palavras. Decidida, decididíssima, fofoqueira, fofoqueiríssima, manhoso, manhosíssimo. Letra C. Qual dessas palavras apresenta ditongo por ter o U pronunciado, descubra, lendo-as em voz alta, maluquinho, daquele, fofoqueira, igual. Então, é a última palavrinha, igual, tá? É onde você vai marcar. Separe essas palavras em sílabas. De-pois, po-po-queira, brincadeira, área. Todas as palavras acima, no caso, no slide anterior, elas apresentam o quê? Ditongo, tritongo e á. Ditongo. A palavra maior, quando separada em sílabas, fica assim. Mai-ior. É a forma maior. Que letras formam ditongo? Ai. Olha, elas estão juntas lá na mesma sílaba. Que letras formam hiato? O i e o o. Estão separados. Dígrafos. Às vezes, uma palavra pode apresentar duas letras, que, ao serem pronunciadas, formam apenas um anúncio. Único som, perdão. Formam apenas um único som. Esse fenômeno é chamado de dígrafo. Os dígrafos podem ser consonantais ou vocálicos. Dígrafos que apresentam o único som. Então, olha, h, olha, galho, ninho, no caso, ninho. NH, CH, chave, carro, SS, massa, SC, piscina, SC, cedilha, cresce, X, C, excelente, Q, brinquedo, GU, foguete. Isso também nós já vimos em sala de aula, tá? Que foi no capítulo anterior. Releia este texto e sublinha as palavras que apresentam o dígrafo. É a namoradinha do maluquinho, mas daquele jeito. Às vezes separa, depois volta, separa de novo, espertíssima e decidida. É a líder das brincadeiras, além de ser a maior fofoqueira da área. Para ela, nada é impossível de fazer. Ela tem um gatinho azul chamado Romeu, muito manhoso, igual a dona. Releia este texto e sublinha as palavras que apresentam a dígrafo. Então, namoradinha, maluquinho, daquele, espertíssima, fofoqueira, impossível, gatinho, chamado e manhoso. Copie as palavras que você grifou, escreva ao lado que dígrafos apresentam. Então, você vai pegar lá as palavras que você grifou no slide anterior, né? Namoradinha, qual que é o dígrafo? N, H, maluquinho, Q, N, H, daquele, Q, espertíssima, S, F, fofoqueira, Q, gatinho, N, H, chamado, CH, manhoso, N, H, impossível, S, F. Em que palavra da atividade anterior há mais de um dígrafo? No caso, maluquinho, tá? Que é o Q e o N, H. No texto, algumas palavras têm a terminação em inho, namoradinha, maluquinho, espertinho. Considerando o contexto, que ideia de terminação inho expressa? Expressa o tratamento carinhoso, né? Não é seres pequenos nesse caso. No caso, é um tratamento carinhoso. Se fosse, no caso, João, ah, eu vou chamar o João de Joãozinho. Olha aqui, Ana, Aninha, Eva, é Vinha. Então, é carinhoso, tá bom? Mãe, mamãezinha, ou mãezinha, né? Quantos fonemas há em cada uma das palavras a seguir? Então, vamos lá. Q tem três letras e dois fonemas. Os dígrafos são duas letras que apresentam um só fonema, né? Isso daí nós já vimos na sala. Tem uma tabelinha no slide anterior lá que mostra. Tem no livro de vocês. Qualquer dúvida, a gente vai discutir amanhã. No caso, mais tarde, nas aulas, na videoconferência. Eu fiz a correção até a página 34, né? E depois eu vou fazer uma outra videoaula dando sequência. De repente, a gente consiga mais tarde fazer a correção. Se vocês não tiverem muitas dúvidas, dá pra gente fazer, continuar a correção. Mas se nós não conseguimos, aí eu faço uma outra videoaula dando sequência, tá? Porque a intenção seria fazer na videoconferência. Mas nosso tempo é curto, então não dá pra tá fazendo. Tá bom, meus amores? Então, até mais tarde. Beijinho. Fiquem com Deus.